Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo no canal Hoje tá calor demais né gente, tô aqui aproveitando um pouco aqui Porque tá quente demais É, queria avisar também que agradecer a todo mundo que mandou melhoras pra mim É, eu peguei uma virose feia que não tá aguentando nem levantar da cama É, consequentemente o Luquinha também pegou, mas pra ele pegou um pouquinho mais fraco né E vou voltar a fazer o vlog pra vocês de novo Então acompanha no vídeo que é nóis, roda a vinheta É galera, acabei de tomar aquele banho lá, tava calor demais Fiz a barba também, agora já é 10 pra 5 Então vou tá indo buscar as crianças lá na escolinha né Eu dei uma emagrecida um pouco né, por causa da gripe né Foi uma virose muito feia E deixou eu de cama mesmo, sem possibilidade nenhuma de levantar Mas graças a Deus eu tô 90%, já tô bem Né, o Luquinha também ele tá crescendo Então vou tá mostrando um pouquinho pra vocês Ele constantemente, ele muda né, por causa que é um bebê ainda Então cada dia ele tá crescendo um pouco mais E vou tá mostrando pra vocês, então acompanha no vlog aí Acabei de buscar o Luquinha agora, na creche E aí Luquinha, agora nós vamos buscar a Andy Tchau tchau, ai que lindo seu irmão, como que ele chama? Luca Luca, lindo Bora Olha o amigo que tá chamando Ai Stephanie, na verdade eu não sei o que você chama Oi Andy A minha amiga tem um colar e pulseira, só que eu não tenho Depois o pai compra um pra você, é isso que você quer? Bora pra casa? Sim E olha o Luquinha aqui gente Mãe minha unha tá pintada, Jô Vambora Luquinha, pra casa, vamos Vambora Então vamos Isso aí pessoal, bora pra casa E aí galera, a Andy já chega com aquela fome já Da escola Você tá com fome? Você não gosta de Danone? Gosta? Quem disse? Você vai comer no canto aí? Não E ele tá no andador dele, que ele gosta de brincar aqui fora Né Luquinha? Já comeu dois Danone? Você também chega com fome hein rapaz E agora tá quietinho Mas nem reclama né? Olha que beleza E olha como é que tá crescendo gente Como é que tá grande E aí Eu como não sou bobo nem nada Eu vou roubar umas batatinhas da minha sogra aqui Que ela fritou Eu também quero Vocês não vão roubar umas batatinhas? Assim Tem coisa melhor do que você pegar Fritinho assim na hora da panela assim Como acaba de fazer E aí Se inscreva no canal. 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 Eu penso nela. Como é que será que ela está? Será que ela está bem? E é muito difícil porque a saudade é muito grande. Ela me ensinou muitas coisas, mas a única coisa que ela não me ensinou foi viver sem ela. A dor da última despedida vem acompanhada de uma saudade sem fim. Então, eu converso muito com ela, eu sei que ela está me ouvindo de algum lugar. E se ela soubesse a falta que ela me faz, as noites de tristeza que eu tenho de saudade por ela não estar comigo, o amor que eu tinha por ela. Mas talvez ela possa me escutar e possa estar vendo de onde é que ela esteja. E o mais importante é que eu mostrei pra ela em vida tudo o que eu podia fazer por ela. Tudo o que eu queria fazer por ela, eu consegui. Eu cuidei, fiz tudo. Era todo dia um carinho, todo dia um mimo diferente. Levei muitos cafés na cama pra ela, acordava cedo antes dela acordar pra poder estar fazendo isso. E poder estar sempre conquistando ela todos os dias, né? Porque eu acredito que é assim que funciona o amor. Não é conquistar uma vez, você tem que estar conquistando diariamente. E isso só fortalece a união do casal, né? Então, amor, se você estiver de onde é que você esteja aí, saiba que eu te amo demais e eu tô sentindo muita sua falta, tá bom? É, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi só pra falar pra vocês mesmo que eu tô de volta, que eu me recuperei, né, da virose lá. Queria lembrar vocês também que a campanha pra ajudar na festinha das crianças ainda tá de pé. Vou deixar o Pix aqui. Então, quem quiser contribuir, fica à vontade. A gente fica grato demais. E quem não puder contribuir também, assista o canal, compartilha os vídeos, que também ajuda demais, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa aquele like lá. Se inscreva no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui! E aí E aí Cause I'm feeling that I'm lost Inside, trying to get over you Cause I'm feeling that I'm lost Inside, trying to get over you Over you